Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui para falar com vocês mais uma vez nesta manhã. Quando eu abro a Bíblia e fico lendo as histórias dos personagens da Bíblia, daqueles que foram vencedores, daqueles que andaram com Deus, a gente percebe que o segredo da vitória deles foi justamente andar com Deus. Eu posso aqui citar alguns nomes para vocês. Um nome que vem à minha mente agora, que está aqui no Velho Testamento, é o nome de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais Enoque. Sabe por quê? Porque Deus o tomou para si. É incrível isso, não é? Andar com Deus. Para um pouquinho para pensar. Imagine alguém andar com Deus. Você poderia perguntar, mas como é possível alguém andar com Deus? Sim, é possível. Eu estou cada dia aprendendo a andar com Deus. E eu sei que você também está aprendendo a andar com Deus. E hoje eu quero convidar você a desenvolver um hábito muito simples que vai levá-lo a andar com Deus. É o hábito da oração. A oração pode ser feita de várias maneiras. Uma delas é de joelhos. É um momento muito especial. É um momento de reverência e de conversa com Deus. Mas além dessa oração de joelhos na sua casa, no seu quarto ou no seu escritório, você também pode orar a Deus enquanto está caminhando. Nas suas caminhadas, nos momentos em que você estiver andando, você pode aprender a andar orando, conversando com Deus. Um outro momento é você fazer como a minha esposa costuma dizer. A minha esposa sempre diz assim, dorme orando, dorme orando. Ou seja, quando você deita, antes que venha o sono, aproveite para conversar com Deus. Aproveite para orar a Deus. Você também pode falar com Deus enquanto dirige. Ou, quem sabe, quando você estiver no metrô, ou no ônibus, ou no avião, ou viajando. Você pode e deve adquirir o hábito de andar com Deus em oração. Faça da oração um meio eficiente de andar com Deus. E se você andar com Deus aqui na terra, quando Jesus voltar, eu tenho certeza que você estará com ele no reino dos céus. Então, não importa o que está acontecendo na sua vida, ande com Deus e você será uma pessoa feliz e vitoriosa. Tá bom? Deus te abençoe, um ótimo dia e ande com Deus. Amém.